Qual a diferença entre criatividade e inovação? Perto de onde eu moro, tem uma barraquinha de cachorro quente. Cachorro quente muito gostoso, que enche de pessoas lá. Há muitos anos atrás, o dono da barraquinha de cachorro quente percebeu que as pessoas tinham dificuldade de abrir o saquinho de ketchup e maionese com dente. Então ele colocou uma simples tesourinha para abrir esses saquinhos e colocar o molho no cachorro quente. Colocou a tesourinha lá. E foi um sucesso total, as pessoas começaram a falar muito dessa tesourinha. Até aquele momento, era uma ideia criativa que ele colocou na barraquinha de cachorro quente dele. Mas a partir do momento que essa ideia começou a influenciar pessoas e clientes e potencial para irem nessa barraquinha de cachorro quente só por causa da tesoura, aquilo virou inovação. Percebe? Ou seja, aquela tesourinha influenciou no poder decisivo do cliente final. Falando, olha, cachorro quente é bom. Tem vários cachorros quentes bons na minha cidade. Mas aquele ali tem uma tesourinha, então eu vou naquele. Gerou valor percebido para o cliente e ele começa indo nesse cachorro quente. Percebe a diferença? Entre uma ideia criativa e uma ideia criativa que gera valor. Que influencia no poder decisório das pessoas. Que influencia na qualidade de trabalho, no trabalho e no processo produtivo dos funcionários. Entre outros. Essa é a diferença entre uma ideia criativa e uma ideia inovadora. Agora, os cachorros quentes. Outros cachorros quentes da cidade, depois dessa ideia que foi bem sucedida, da barraquinha de cachorro quente, que é perto de onde eu moro, começaram a imitar esse cara. Todo mundo começou a colocar a tesourinha da barraquinha de cachorro quente deles. Ele estava inovando? Não. Ele estava apenas colocando ideia criativa. Por quê? Porque a partir do momento que todo mundo colocou a mesma tesourinha lá, passou, deixou de ser um fator decisivo para o cliente ir no cachorro quente. Ora, se todo mundo tem a mesma tesourinha, por que eu vou escolher esse cachorro quente para ir? Então, aquele cara que tinha inovado no começo, a primeira barraquinha de cachorro quente, aquilo não é mais inovação. Ele inovou, mas não inova mais. Ele tem que criar novas ideias para tentar aplicar e gerar valor para novos clientes com novas ideias dele. Essa é a diferença entre criatividade e inovação.